Você que está me assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto lindo chamado Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, baseadas aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Estamos aqui abrindo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E o versículo 6, Paulo cheio do Espírito Santo, escrevendo a carta aos irmãos que estavam em Filipos, uma região ali na cidade de Filipos, na verdade uma região ali da atual Turquia, antigo império grego, Macedônio. Paulo aqui cheio do Espírito Santo, ele nos ensina o antídoto contra a ansiedade, a vacina contra a ansiedade, como erradicar a ansiedade do nosso coração e vivemos uma vida em paz, em bênção, em prosperidade diante do Senhor. Ele nos diz o seguinte, presta atenção, abra o seu coração diante de Deus. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha só que coisa linda o que Paulo nos ensina. Não andeis ansiosos. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Não fique ansioso. E o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um desafio que você vai enfrentar logo em seguida e aquilo gera uma espécie de medo, preocupação exacerbada no seu coração. Ou então, geralmente, a ansiedade está ligada ao medo com relação ao futuro. A uma preocupação exagerada com relação ao futuro. E para que ficar assim, gente? Quem confia em Deus, entrega a Deus o seu futuro e descansa no Senhor de que Deus vai cuidar de você. O teu futuro está nas mãos de Deus. Nós cantamos isso sempre. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Então, se você acredita que a sua vida está nas mãos mais seguras que existem do universo, que as mãos de Deus, para que ficar ansioso? Para que ficar preocupado de forma exagerada? Não! Não faça isso. Pode gerar até uma doença, o transtorno de ansiedade. E se o transtorno de ansiedade não for cuidado, pode gerar até uma coisa mais profunda, chamada depressão. Então, lute contra isso. Não tenha uma atitude passiva, se deixando ao render, entregar por esses medos, se alastrando, se enraizando no seu coração. Então, não todo medo nada mais é do que uma grande mentira de Satanás, um grande engodo do inimigo das nossas almas, de que Deus não vai cuidar de nós, de que Deus não está nem aí para as minhas dificuldades, para os meus problemas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que Paulo diz aos nossos amados irmãos, que estavam na cidade de Filipes. Mas como as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro eterno, também vale para nós hoje, dentro da nossa sociedade, cheia de ativismo, toda eletrizante, toda cheia de preocupações, cheias de correria no dia a dia. Precisamos aprender a confiar, a descansar, a confiar, a entregar, e a descansar no Senhor. Fé é isso, é confia, entrega, e descansa no Senhor. Quem confia, entrega, quem entrega, descansa no Senhor. É isso que significa o Shabat. O Shabat nada mais é do que o dia do descanso. Você trabalha seis dias, e no sétimo dia você descansa, para louvar a Deus, agradecer a Deus, adorar ao Senhor, desfrutar da sua família ali, um tempo de comunhão, de descanso físico também, de renovo do seu físico, das suas funções biológicas, onde você vai aprender a descansar no Senhor. Então faça isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, diz o apóstolo Paulo, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições. Então peça a Deus, faça petições a Deus, assim como um advogado leva uma petição, diante do juiz, pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa, faça isso diante do juiz, universal, do legislador universal, do criador dos céus e da terra, faça uma petição, peça a Deus tudo aquilo que você necessita. E aí Paulo fala de três coisas, que vão nos ajudar, vão ser antídotos, remédios, vão ser a vacina contra a ansiedade. A primeira delas é a oração. Oração, o que é oração? oração é uma conversa com Deus, é um diálogo, não é um monólogo, monólogo só uma pessoa fala, diálogo você fala, mas também escuta, pelo menos duas pessoas estão envolvidas num diálogo, oração é um diálogo com Deus, a oração também revela que Deus é importante para o seu coração, Deus não precisa de oração, quem precisa de oração somos nós, onde a oração está presente, o diabo está ausente, já dizia, Beninim já dizia isso, Agostinho também dizia que a oração é a respiração da alma, então se você quer respirar, quer sobreviver espiritualmente, você precisa de oração, nós precisamos de oração, por quê? Porque toda vez que oramos, nós nos conscientizamos de Deus, nós invocamos o nome do Senhor, a presença de Deus para a nossa realidade, para aquilo que estamos vivendo, nós ligamos na terra, os céus se abrem, chuva de bênçãos vem sobre nós, e Deus nos abençoa de forma sobrenatural, miraculosa, extraordinária, nosso Deus precioso, maravilhoso, atende a oração dos seus, a Bíblia diz lá em Jeremia, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Jeremias 29,13, busque ao Senhor de todo o seu coração, ore a ele, fale com ele, nesse diálogo santo, nessa invocação da sua glória, da sua presença, sob a tua vida, sob a tua casa, sob a tua família, ore em favor dos seus, quando um pai e uma mãe, ora pelos filhos, os filhos são abençoados, quando um pai ora pela sua casa, pela sua família, a casa é protegida, uma espécie de redoma, no mundo espiritual, protege, guarda a sua casa, ore a Deus, apresente em oração, as suas petições, as suas necessidades, diante de Deus, a segunda coisa que Paulo fala, é súplica, o que é a súplica? a súplica é um clamor desesperado, é quando você está passando por uma necessidade extrema, um momento de angústia, um momento desesperador, e você faz aquele clamor desesperado diante de Deus, isso é súplica, um clamor desesperado, a palavra súplica aqui, fala disso, de alguém que tem necessidade, de alguém que reconhece a sua indulgência, a sua falta, a sua privação, e pede, faz uma petição, uma súplica, pedindo a Deus, algo especial na sua vida, num momento de desespero, ou de necessidade extrema, então, Deus quer que a gente ore, que a gente tenha um clamor desesperado, a súplica, se necessário for, e por último, Paulo fala das ações, de graça, ações de graça, o que são ações de graça? São louvores a Deus, agradecimentos por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, ação fala de algo que eu faço, de alguma expressão externa, de algo que está acontecendo internamente, dentro do seu coração, seu coração é grato ao Senhor, você tem agradecido a Deus, pelas coisas da sua vida, você tem agradecido ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem te dado, você tem um coração grato, grato ou ingrato, porque tudo que o diabo quer no dia de hoje, é gerar no teu coração ingratidão, e insatisfação crônica, quando ele gera ingratidão, e insatisfação crônica, ele gera infelicidade, por isso que tem tanta gente infeliz hoje, porque tem ingratidão, e insatisfação crônica no seu coração, as pessoas que são gratas queridos, são felizes, se você for grato, se você der ações de graça, louvores, engrandecer, dar glória a Deus, exaltar o Senhor, adorar a Deus, fazer gestos de gratidão, para as pessoas importantes na sua vida, para aquelas pessoas importantes, que marcaram o seu coração, sua vida, sua história, sua trajetória, como é importante, como é gostoso, quando você recebe, um elogio de gratidão, um agradecimento, nós, a gente fica feliz, quando alguém agradece a gente, por algo que a gente fez, assim também é com Deus gente, a pior coisa do mundo, é você ajudar uma pessoa, e aquela pessoa ser ingrata, e tem muita gente, que é ingrata na sua vida, ingrata com Deus, ingrata com as pessoas da sua vida, não seja ingrato, apresente as suas petições, as suas necessidades, diante do Senhor, em primeiro lugar, com oração, com diálogo, com uma conversa, um bate-papo, com Deus, assim como Adão, se encontrava com o Senhor, na viração do dia, lá no Gênesis, lá no Éden, e diariamente, Deus aparecia com ele, para bater papo, para conversar, para ter intimidade, no jardim, e logo em seguida, que o homem pecou, essa comunhão, foi rompida, foi afetada, foi infectada, mas Deus, em Cristo Jesus, quer restaurar a comunhão, entre o homem pecador, arrependido agora, que reconhece, as suas necessidades, que ora, que suplica, e que dá ações, ações de graça, diante do Senhor, então faça isso, seja grato ao Senhor, seja grato pelo dia de hoje, seja grato pela sua vida, seja grato pelas pessoas, que estão ao seu redor, ame as pessoas, que estão ao seu redor, querido, seja grato, a Deus, porque Deus tem nos dado, muito mais, do que merecemos, ou do que nós, deveríamos ter, é a sua graça bendita, é a sua bênção, sobre nós, é o seu favor, é a luz do rosto, do Senhor, brilhando sobre você, sobre mim, sobre cada cristão, cada um daqueles, que não vão andar ansiosos, agoniados, preocupados, temerosos, com medo, pelo contrário, em tudo, nós vamos apresentar, as nossas petições, ao Senhor, com oração, com súplica, e com ações de graças, para que Deus, seja exaltado, e abençoado, através dos nossos corações, em Dossete, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, os vossos corações, e a vossa mente, em Cristo Jesus, olha que coisa linda, se eu apresentar, as minhas necessidades, em oração, em súplica, em ações de graça, apresentar, tudo o que eu preciso, as minhas petições, as minhas necessidades, ao Senhor, a paz de Deus, invadirá, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a paz de Deus, que excede, todo entendimento, ou seja, o ser humano, não consegue entender, tudo aquilo que envolve, a paz de Deus, e a paz aqui, a palavra é shalom, no hebraico, paz é shalom, é uma paz, que prospera, em grego, paz significa, eirene, que é um estado, de tranquilidade, é uma ausência, de guerra, de destruição, é uma segurança, é uma, é uma prosperidade, é uma felicidade, é a paz, que o Messias, promete, para cada um de nós, uma paz, que excede, todo entendimento, você não vai entender, tudo aquilo que envolve, a paz de Deus, reinando no seu coração, e Deus, guardará o vosso coração, a vossa mente, mente, intelecto, inteligência, pensamentos, coração, sentimentos, emoções, e também, é, a fonte da vida, Deus vai guardar, tudo isso, o coração, e a mente, a mente precisa ser guardada, blindada, protegida, contra todas as, os dardos, inflamados do inimigo, e nós guardamos ela, através da fé, através de uma mente, cheia, uma mente celestial, uma mentalidade bíblica, uma mente cheia, da palavra de Deus, assim o nosso coração, os nossos sentimentos, emoções, a fonte da nossa vida, será guardada, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém, que Deus abençoe você, loja, mama, mamãe, e eu, a Marcia Agueira, a Renata Gazi Barros, Wellington também, que está aqui conosco, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, a graça e a paz do Senhor, venha sobre cada um de vocês, nesse dia precioso, que Deus preparou para nós, que Deus te abençoe, de todo o coração, a bênção, a graça e a glória do Senhor, venha sobre cada um de vocês, é o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, abençoe os teus filhos, tire toda a afobação, ansiedade, medo, do coração deles, em nome de Jesus, que eles apresentem, as suas petições, as suas necessidades, em oração, súplica, em clamor, em ações de graça, diante do Senhor, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar a mente deles, o coração deles, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, aqui no link de descrição, tem todas as informações, de como você pode contribuir conosco, de como você pode exercer generosidade, com esse ministério, também tem os horários de culto, endereço da igreja, todas as informações, os canais, as redes sociais, e esse vídeo, você que chegou aqui no final, quer assistir novamente, vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, e no YouTube, compartilhe também, com outras pessoas, deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você, através desse devocional, através dessa palavra, deixa Deus falar com você, e compartilhe, através das suas redes sociais, nos ajude a propagar, a mensagem do evangelho, a palavra de Deus, aos corações, quem sabe você, não será uma ponte de amor, em favor, de outras pessoas, tá bom, um grande abração, um beijão do pastor Giovanni, um dia abençoado, na presença do Senhor, vem estar conosco, sábado, às 19 horas, nossa reunião de jovens, jovens e adolescentes, sábado, 19 horas, no domingo, dois cultos, 9 horas da manhã, e às 19 horas, e na quarta-feira, nosso culto da fé, às 20 horas, doutor Camargo, 45,55, no centro de Moarama, Paraná, nosso site é, casanarrocha.com, nós temos, oito cursos de graça, lá para você fazer, cursos com certificação, só entrar lá, fazer as provinhas, assistir as aulas, fazer as provinhas, fazer as suas anotações, tirar uma foto, mandar para a gente, e nós vamos mandar o certificado, com coração, muito feliz, por você ter aprendido, coisas valorosas, princípios espirituais, que podem transformar, e abençoar a sua vida, casanarrocha.com, Deus te abençoe, louvado seja o Senhor, um dia abençoado, para você, na presença, de Deus.